Tchadachadachadachadachadachadachadachadachada Bota a guitarrinha aí É o Felipe no beat É pra tocar no barô É o ML, viu, bebê? Chama! Dá uma segurada aí, dá uma segurada aí, velho Chama no solinho DJ Weston, DJ Bob, DJ W A Tamo junto Vivia numa kitnet, do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de busão, mas do nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com quem essa novinha E agora tem carro de luxo e o celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem alemão Vivia numa kitnet, do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de busão, mas do nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com quem essa novinha E agora tem carro de luxo e o celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem alemão Chama, 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 vem com o ML É pra tocar no paredão Líder, comércio de madeiras Bora, bim, bora, Fernando Chama, não quiser e vem Carretinha, rouba a cena Caique, rouba a cena, tamo junto Carretinha, vovó Carretinha, vovó Carretinha, J.M. Vale o Tenebroso Carretinha, J.M. Carretinha, J.M. Carretinha, J.M. Carretinha, J.M. Carretinha, J.M.